Olá, amigos, meu nome é Fernando Freitas, sou secretário-geral da Presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região e vou falar um pouco sobre o funcionamento da Justiça do Trabalho durante o período de quarentena estabelecido pela Resolução 313 do CNJ. A Resolução 313 do CNJ estabeleceu o chamado Plantão Extraordinário, com vistas a uniformizar o funcionamento do Poder Judiciário em âmbito nacional. Esse Plantão Extraordinário não se confunde com o Plantão Judiciário que conhecemos e, na verdade, ele cria um regime especial de trabalho da Justiça durante esse período de combate ao novo coronavírus. Esse novo regime, esse regime especial criado pela Resolução 313, tem basicamente três características. A primeira delas é que o trabalho presencial fica suspenso. Todas as unidades são colocadas em trabalho remoto. E, como decorrência disso, até como decorrência disso, as audiências e sessões presenciais, sessões de julgamento presenciais, também ficam suspensas e essa é a segunda característica desse regime especial de trabalho. Então, o Plantão Extraordinário se caracteriza basicamente por isso. Não existe, em regra, trabalho presencial por parte das unidades administrativas e judiciárias. As sessões de julgamento presenciais e audiências presenciais ficam suspensas e os prazos processuais também estão suspensos. É importante destacar que, embora o trabalho presencial não esteja ocorrendo, todas as unidades da Justiça do Trabalho estão trabalhando no regime de teletrabalho, também conhecido como trabalho remoto ou home office. A esse respeito, eu trago aqui alguns números que estão sendo divulgados de produtividade, que são bem interessantes para mostrar que, realmente, a Justiça do Trabalho continua funcionando, continua realizando a prestação jurisdicional de uma forma adequada, sobretudo considerando as circunstâncias atuais. Eu vou agora destacar os números. Como se pode ver, no período de 13 a 30 de março, foram proferidas 1.825 sentenças, 2.200 decisões, mais de 11 mil despachos, mais de 500 alvarás e mais de 800 processos foram restituídos pelo relator na segunda instância. Esses alvarás equivalem a mais de 6 milhões de reais liberados em favor das partes durante esse período. Durante o plantão extraordinário, o atendimento aos advogados e às partes continua ocorrendo normalmente, embora por meio remoto. Todas as unidades disponibilizaram canais de atendimento no nosso site na internet. Você pode entrar em contato com as varas, com os gabinetes embarcadores, por e-mail ou por telefone. Caso não seja possível o atendimento remoto, por algum motivo, e caso o atendimento presencial se mostre estritamente necessário, é possível agendar esse atendimento presencial em último caso. O tribunal deu atenção especial aos pedidos de alvarás. O tribunal editou um ato conjunto, número 2, 2020, e neste ato existe uma previsão específica de que todos os pedidos de alvarás serão tratados com prioridade pelas unidades judiciais. Para isso, basta que o advogado registre na descrição da petição que aquele pedido se refere a um alvará. Basta colocar a palavra alvará na descrição da petição que esses pedidos vão ser tratados prioritariamente pelas varas. É importante informar também que, caso esse pedido não seja despachado no prazo de dois dias úteis, foi criado um canal específico e exclusivo para a OAB, por meio do qual a OAB comunica à presidência do tribunal que aquele pedido não foi atendido dentro do prazo e aí a presidência do tribunal irá fazer um acompanhamento desse pedido para garantir a efetividade e a celeridade na tramitação desses pedidos. Para ferir a produtividade, o tribunal continua se utilizando dos meios eletrônicos disponíveis, basicamente o sistema e-gestão, que tem toda a estatística dos processos trabalhados no PJE e nós estamos divulgando isso praticamente em tempo real. No site existe um link por meio do qual toda a sociedade pode acessar a produtividade do tribunal durante esse período de quarentena. Recentemente o tribunal, também com vistas a dar efetividade à prestação judicial e não interromper os julgamentos na segunda instância durante esse período de quarentena, adotou as sessões de julgamento virtuais na segunda instância. Foi um ato conjunto, assinado pela presidência e por todos os presidentes de órgãos julgadores, que permite então a realização de sessões virtuais. Essas sessões virtuais, é interessante que se diga, não se confunde com sessões por videoconferência. Essas sessões virtuais ocorrem do seguinte modo, existe uma pauta que é publicada e é dado um prazo para os julgadores se manifestarem a respeito dos processos. Encerrado esse prazo, a secretaria do órgão julgador apura a votação, dá a certidão de julgamento e encaminha o processo para o relator lavrar o acordo. Caso o advogado deseje fazer sustentação oral em um desses processos, ele deve se comunicar com a secretaria do órgão julgador, que no entanto vai retirar o processo da pauta virtual e inserir imediatamente na próxima pauta presencial. O tribunal também editou recentemente o ato conjunto 4-2020 da presidência com a corrigidoria, regulamentando o uso de recursos de videoconferência para a realização de audiências. Mais uma vez, o objetivo maior aqui é dar efetividade à prestação judicial mesmo durante o período de quarentena. Sobretudo, audiências de conciliação. Existem muitas demissões que estão ocorrendo até como decorrência da crise causada pelo novo coronavírus. E a Justiça do Trabalho entende que é importante que neste momento o trabalhador possa também se socorrer dos serviços do judiciário. Então, esse ato regulamenta e autoriza os magistrados de primeira instância a realizarem audiências por meio de recursos de videoconferência. Uma outra ação importante que o tribunal está desenvolvendo, nós estamos buscando uma parceria com o Ministério Público do Trabalho e pretendemos elaborar uma pauta de conciliação a ser realizada por meio do SEJUSC. E nessa pauta serão inseridos processos que dizem respeito, contem como objeto, ações coletivas ajuizadas pelo Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho já está fazendo o levantamento desses processos e o objetivo é sentar com o Ministério Público do Trabalho e as empresas, negociar, mediar as conciliações e destinar os recursos decorrentes dessas conciliações para o combate ao novo coronavírus. Assim como já tem se observado em outros tribunais também. Por fim, considero relevante destacar que o Tribunal do Trabalho tem compreendido a complexidade, a dificuldade desse momento, a excepcionalidade desse momento. É uma crise que tem afetado a todos de uma forma profunda e por isso mesmo nós compreendemos que é o momento de somar esforços, de unir forças. E por isso tem se buscado um contato constante com a OAB, com o Tribunal de Prerrogativas dos Advogados, com a Associação de Magistrados Trabalhistas, a Amatra, com o Sindicétima, que é o Sindicato dos Servidores, com o Ministério Público do Trabalho. Enfim, é realmente um momento de somar esforços e nós gostaríamos de afirmar que estamos realmente à disposição para dialogar, para construir juntos as soluções para superarmos esse período da melhor maneira possível. Agradeço a todos pela atenção. O TRT7 somos todos nós. Grande abraço.